Vale tudo para o Pan-Americano, até mesmo sacrificar a participação na Copa do Mundo de saltos ornamentais em julho na China. Juliana Veloso quer mesmo é fazer bonito no Brasil em 2007. O objetivo de todo atleta brasileiro não é nem a Olimpíada de 2008, é o Pan de 2007. A gente quer fazer bonito na nossa casa. Para dar um verdadeiro show em 2007, Juliana enfrenta 7 horas de treino por dia. E agora o momento é para aprender saltos novos. Para uma atleta com tanta simpatia e talento, os brasileiros já podem se preparar para vibrar bastante nos Jogos Pan-Americanos. E agora o momento é para aprender saltos novos.